Os gaúchos estão impressionados com as altas temperaturas registradas no estado. O mês de janeiro terminou com 2,5 graus acima da média. O gaúcho que era o churrasqueiro agora virou churrasco. Se lá fora está 40 graus, aqui está quanto? 50. Nas ruas o jeito é se refrescar da maneira que pode. Dona Maria leva um kit dentro da sacola para enfrentar as altas temperaturas da capital. Uma garrafa normal, água gelada, já terminou. Aí uma congelada, já descongelou, enrolada nessa toalhinha. E a toalhinha para quê? A toalhinha gelada, uso para secar o calor. Horrível, insuportável. Eu já não gosto de verão, mas esse está insuportável. Difícil para os adultos, mais complicado ainda para os idosos. Não me lembro de calor tão forte. Como é que a senhora faz para fugir desse calor? A hora a gente tem ar-condicionado, ventilador, vai levando. E essa sensação de calor que sufoca, causa um mal-estar em algumas pessoas. É insuportável, principalmente para respirar. É um ar pesado, grosseiro, ruim de respirar. Intermação e insolação são dois quadros que acometem pessoas que se expõem a calor excessivo, geralmente proveniente do sol, que não incluem queimadura no sol. São aumentos da temperatura corporal. A insolação é um pouco mais grave e a intermação é o quadro mais frequente em pessoas que realizam atividade física expostas ao sol. Sempre que a pessoa sentir que a boca ficou seca, ela tem que se hidratar. A boca seca, a urina um pouco mais escura, com um cheiro um pouco mais pesado, é sinal de princípio de desidratação. Alguns meteorologistas acreditam que pode ser a semana de temperaturas mais altas dos últimos 100 anos. Isso levando em conta o número de dias e a persistência desse calor. O motivo é um bloqueio atmosférico que impede a entrada de uma frente fria no Rio Grande do Sul. Essa situação de bloqueio, na verdade, provoca alguma chuva, principalmente no Uruguai, em função da condição de ventos da atmosfera, na condição de circulação da atmosfera, provoca chuva muito mais no Uruguai, parte da campanha, zona sul do estado. Mas as demais regiões do estado ficam realmente essa condição de temperatura mais elevada e pouca nebulosidade. Então essa situação vai persistindo durante vários dias em função exatamente desse bloqueio atmosférico. Pois é, e além do forte calor, a semana segue com tempo instável na maior parte das regiões do estado. As temperaturas devem aumentar ao longo da semana. Vamos para o mapa conferir a previsão desta terça-feira. Na região metropolitana, o dia deve ser instável, com manhã parcialmente nublada e possibilidade de chuva à tarde, máxima de 36 graus em Porto Alegre. O litoral sul deve ter uma terça também instável, com chuvas a qualquer hora do dia. A mínima é de 23 graus em Rio Grande. O nordeste do estado deve ter sol na maior parte do dia, com pouca possibilidade de chuva. Em Vacaria, a máxima é de 31 graus. Na região central, o tempo deve ser parcialmente nublado, também com sol na maior parte do dia. Mínima de 24 em Cachoeira do Sul. A fronteira oeste deve ter tempo instável, com manhã de sol e nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34 graus em Itaqui. E foi divulgado hoje o resultado da segunda chamada do ProUni. Os estudantes selecionados têm até quinta-feira para comprovar as informações prestadas na inscrição. A lista pode ser conferida na página eletrônica do programa, siteprouni.mec.gov.br, pelo número 0800-6161 ou nas instituições participantes. Furto de baterias prejudica o serviço oferecido pelo sistema de aluguel de bicicletas em Porto Alegre. Pelo menos oito estações estão fora de funcionamento por causa desse problema. As baterias ficam lá no alto e mesmo neste ponto de difícil acesso, são alvos de furto, inclusive à luz do dia, como relata o seu Carlos. O dia que tiraram essa bateria eu vi, foi um carro particular. É dizer que isso é uma quadrilha organizada que tem até carro particular para vir tirar as baterias. O furto acaba impossibilitando que os adeptos ao sistema possam usar o serviço, pois as baterias são responsáveis pelo funcionamento das estações. Só nesta segunda-feira, pelo menos oito pontos do Bike Poa, dos 38 que existem em Porto Alegre, estão fora de operação. O vandalismo revolta os usuários como o seu Carlos. De acordo com a EPTC, na tentativa de identificar algum suspeito, câmeras de segurança próximas às estações foram direcionadas para os pontos. Mas para quem gosta do sistema, como a Larissa, uma dica simples já pode ajudar. Ela dá uma lição para todo mundo. A gente utiliza, entendeu? Aí não é legal essas coisas assim. A gente tem que cuidar, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que cuidar e preservar, né? O DMLU da capital iniciou hoje a etapa de sensibilização e divulgação do novo Código Municipal de Limpeza Urbana. Até o dia 7 de fevereiro, no Largo Glênio Pérez, estará à mostra a exposição dos quatro principais tipos de descarte irregular de resíduos encontrados na cidade. Mistura de materiais nos contêineres de resíduos domésticos. Pneus do arroio dilúvio, caliça de vias e áreas públicas e latas de tinta. O ônibus de educação socioambiental estará aberto à visitação, com materiais informativos e equipes da Prefeitura vão permanecer no local das oito e meia da manhã às seis horas da tarde, informando a população quanto ao novo Código e aos cuidados com os resíduos. Veja a seguir. Mais de 90 mil fiéis enfrentam o calor neste domingo para acompanhar a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes.